Olá, meu aluno, minha aluna, eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos esta equação exponencial. Aqui a base é 5, aqui a base é 15, eu não tenho uma relação direta entre essas duas bases. Então, um procedimento usual é aplicar o logaritmo na equação. Eu vou trabalhar com o logaritmo do 5 elevado a x do lado de cá e o logaritmo do 15 elevado a x mais 1 do lado de lá. Então, eu aplico o logaritmo nos dois lados da equação. Na sequência, eu utilizo uma propriedade que diz que o logaritmo de a elevado a n é o n logaritmo de a, ou seja, esse expoente desce multiplicando. Eu vou aplicar isso para esse x e para esse x mais 1. Eles vão descer multiplicando. Eu terei x logaritmo de 5 igual a x mais 1 logaritmo de 15. Bom, a minha pergunta é o x, então eu vou trabalhar para isolá-lo. Aqui eu posso distribuir, vai ficar esse com esse e esse com esse. Então, eu fico com x logaritmo de 5 é igual a x logaritmo de 15 mais o logaritmo de 15. A pergunta é o x. Então, eu vou pegar esse termo e vou passar subtraindo para o outro lado. Então, eu subtraio x logaritmo de 15 dos dois lados. Então, eu já tinha esse x log de 5, agora menos o x log de 15. Isso aqui é igual ao log de 15. Vou colocar o x em evidência. Ele aparece aqui e aqui. Então, fica x logaritmo de 5 menos logaritmo de 15. É igual ao logaritmo de 15. E agora eu vou dividir tudo por esse termo aqui. Ou seja, ele vai passar dividindo. Eu fico com logaritmo de 15 dividido por logaritmo de 5 menos logaritmo de 15. Olha, isso é a resposta. Agora, eu já posso ir até uma calculadora e ver quanto é que dá essa expressão aqui. E eu fiz isso. Dá mais ou menos menos 2,4649. Então, o x que satisfaz o problema é esse aqui. Bom, isso já é a resposta. Mas, olhando assim a expressão, eu noto que posso dar uma trabalhada nela. Então, agora eu vou fazer apenas alguns ajustes para chegar em uma resposta mais bonitinha. Então, aproveitando para aprender propriedades, vou começar com isso aqui. O logaritmo de A vezes B é o logaritmo de A mais o log de B. Eu vou aplicar isso nesse 15 aqui. Então, lembrando que nós já temos a resposta, mas como estamos aqui para aprender, eu posso continuar e chegar em uma expressão mais bonita. eu vou reescrever esse 15 como 3 vezes 5. E por aquela propriedade que diz que o logaritmo do produto virá a soma dos logaritmos, isso aqui, eu abri o 15 como 3 vezes 5. Aqui ficou o 3, aqui ficou o 5. Outra propriedade. Aqui eu tenho uma subtração. Eu posso ajeitar isso aí. Nós temos uma propriedade que diz que o logaritmo de A dividido por B é o logaritmo de A menos o logaritmo de B. Então, você nota que eu consigo transformar aquela subtração em um quociente aqui. Então, eu tenho um logaritmo menos outro logaritmo virou apenas um logaritmo. Só que agora dividindo. Ou seja, aqui, eu tenho log de 5 menos log de 15. fica o log do 5 dividido por 15. Tá, 5 dividido por 15 é 1 terço. Então, aqui em cima log de 3 mais eu vou trabalhar nesse log de 5 daqui a pouco. Mas como eu estou ali embaixo aqui eu fico com o logaritmo de 1 terço. e 1 terço é 3 elevado a menos 1. Já vou colocar aqui. 3 elevado a menos 1 é o 1 terço. Vou trabalhar nesse log de 5. O log de 5 é o logaritmo de 10 dividido por 2. Ainda continuando as contas. Log de 3 mais o logaritmo de 10 dividido por 2 é o log de 10 menos o log de 2 por aquela propriedade de que o logaritmo do quociente o logaritmo desse quociente fica sendo a subtração dos logaritmos. E esse menos 1 aqui é um expoente que desce multiplicando. Então, eu obtenho aqui menos o log de 3. E o logaritmo de 10? Vamos ver quanto é que é o logaritmo de 10. O logaritmo de 10 é um certo número x. Aqui a base é 10. É que a gente não escreve. Então, isso é equivalente a uma potência de base 10. Esse mesmo 10 aqui. se o logaritmo leva o 10 no x, a potência pega o x e leva no 10. O que uma faz a outra desfaz. E quem é esse x aqui? Que é esse mesmo x aqui. 10 é a mesma coisa que 10 elevado a 1. Então, o x é 1. Então, esse x aqui é 1. O logaritmo de 10 na base 10 é 1. Então, isso aqui é 1. Finalmente, cheguei na expressão que eu queria que é 1 menos log de 2 mais o log de 3 tudo isso dividido por menos log de 3. Tudo isso dividido por menos log de 3. Como eu disse eu já tinha a resposta mas pensando por exemplo em algum concurso de vestibular coisas assim a resposta que seria fornecida provavelmente seria algo nesse estilo aqui aproximadamente esse valor aqui espero que tenha gostado inscreva-se no canal e é isso daí não é isso que eu não não